Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas no dia 17 de setembro. O prêmio acumulado para o próximo sorteio acontecerá na quarta-feira, dia 21, que está estimado em 150 milhões. Os números sorteados foram 23, 28, 33, 38, 55 e 59. A Quina teve 189 ganhadores com prêmio individual de R$ 42.084,88. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 19h, pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, em lotéricas ou pela internet. Para essas e outras informações, acesse o portal AM1, informação com qualidade.